Eu queria saber a diferença de miopia e astigmatismo. E se a cirurgia é refrativa, pode tratar os dois casos. A cirurgia refrativa é a cirurgia para correção da visão. Quem responde para você e por você é o Dr. Claudio, oftalmologista. Bom dia, Dr. Claudio. Bom dia, Maíta. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Vamos falar hoje então sobre miopia, astigmatismo e vou falar também sobre hipermetropia, que faz parte desse grupo de alterações oculares. A miopia é quando o olho do paciente é um pouco mais longo. Então a imagem, quando o paciente olha para algum objeto, esse objeto é formado antes da retina. Então o paciente com o olho longo, a imagem é formada antes da retina. E com lentes negativas a gente consegue colocar essa imagem na retina. Aí ele passa a enxergar. A hipermetropia é o contrário. O olho do paciente é curto. Quando o paciente olha um objeto, a imagem é feita atrás da retina. Consequentemente, a gente usa lentes positivas, que é o contrário da miopia. E essa imagem chega até a retina e ele passa a enxergar bem. A cirurgia refrativa hoje, ela revolucionou. Ela mudou muito. É uma das técnicas cirúrgicas que mais evoluiu nos últimos tempos em toda a medicina. Quando ela surgiu há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, os lasers que corrigiam eram lasers ainda simples. Então muitos pacientes operavam e ficavam com o resto de grau. Hoje não. Hoje a grande maioria dos lasers, ou os lasers mais importantes, conseguem tirar todo o grau. Tanto da hipermetropia, da miopia e do astigmatismo. É claro que a miopia, até 12 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente consegue zerar esse grau. A hipermetropia, só até 6 graus. Um pouco mais, um pouco menos. E o astigmatismo, até 6 graus também. Então eu não posso corrigir todo o grau? Não. Cada caso é um caso. Tem casos que o paciente tem uma córnea muito boa, você consegue corrigir um pouco mais do que a média. Tem casos que não dá. Então a miopia é em média até 12 graus. A hipermetropia até 6, o astigmatismo até 6. Toda cirurgia refrativa tem alto padrão. Com lâmina e mesmo com laser. Mas a cirurgia mais utilizada hoje, e a de última geração, é a cirurgia Fenton Laser, ou Fentolasic, que é a técnica feita totalmente a laser. Obrigado, uma boa semana para todos. Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sample Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço Conscierto Awnie Ainda Obrigado.